Música Não adianta a gente se maquiar, a gente se cuidar, cuidar do cabelo Se a sobrancelha não está perfeita, não é Jô? Com certeza Pois é, aqui com a experte em sobrancelhas, que é a Joselaine Bruno Que toda semana eu falo pra vocês, que faz um trabalho maravilhoso Vamos combinar, né gente? Uma das melhores micropigmentadoras do Rio Grande do Sul Vamos falar um pouquinho de sobrancelha, não é Jô? Sobrancelha Me diz uma coisa, por que fazer a sobrancelha, Jô? Olha, a sobrancelha tem um papel fundamental no rosto Porque ela valoriza o seu olhar Ela rejuvenesce Ela é a cortininha do olhar, como a gente diz, né? Ela dá aquela levantada na expressão E tem muita gente que se preocupa com aquele batom da moda Com aquele brinco E às vezes tu olha a sobrancelha, eu que sou um radar de sobrancelhas Eu digo, como que está com aquela sobrancelha? Sabe que agora eu peguei essa mania tua? Quando eu estou no Instagram e eu estou vendo fotos e stories Tu me manda print, tu me manda print, olha aqui essa sobrancelha Eu vejo sobrancelhas assim, ó, de cara, assim, eu vou direto na sobrancelha O pessoal me marca muito quando aparece uma sobrancelha bizarra, que a gente diz Porque às vezes é excesso de lápis Ou a pessoa esqueceu e limpou o rosto e tirou uma sobrancelha e está com a outra ali Então, assim, é bem complicado Quando a pessoa precisa Eu acho assim, ó, eu desafio vocês Quando a gente faz a sobrancelha Sempre tem uma pessoa que olha pra gente e diz assim O que que tu fez que tu está mais jovem? Não é? As pessoas não sabem se tu fez algum procedimento estético O que que tu fez? Porque tu fica com uma aparência mais jovem, não é? Esse é o feedback que eu recebo das clientes A maioria Josi, ninguém percebeu o que eu fiz Eu disse, então é porque está muito na prova Mas é óbvio Então a gente acostuma, né, com o feedback do pessoal Que todo mundo, aqui além do programa, que vai muita gente É amigos de quem assistiu o programa Com certeza Indicação É o boca a boca É o boca a boca O boca a boca funciona muito Jô, me diz uma coisa E assim como a gente faz a sobrancelha A gente pode fazer o contorno do olho, não é? As pessoas falam muito em contorno e tem muito medo de fazer o contorno É verdade Gente, o contorno não dói Não dói Não dói E dá pra fazer só a parte superior Como a cliente preferir Normalmente elas querem agora Que está uma moda, né, gente Da questão do delineado superior Embaixo mais limpinho e tal Uma coisa que é mito O contorno dos olhos Ele não diminui o olho Ele aumenta, gente O que não pode ser feito Inclusive não se deve É pigmentar Naquela partezinha de dentro ali, né? Sim A linha lacrimal ali dentro do olho Ali não pode E é ali que o olho diminui um pouquinho Claro Então como o contorno se faz na linha dos cílios É rente a linha dos cílios Sim, é como se tu tivesse sempre com uma caneta delineadora Exatamente Outra coisa Não pode ser grosseiro Claro Porque eu já vi muita gente com aquilo É 3 milímetros de tatuagem Eu vou te contar uma coisa Assim, ó Uma experiência minha Há muitos anos atrás Eu acho que já faz uns 15 anos Eu fiz um contorno de olho E ficou grosseiro Há muito tempo Há muito tempo Graças a Deus E ficou grosseiro Então não é todo mundo, gente Que tem a mão Precisa Como a Jô tem Pra fazer um trabalho delicado Responsável Porque tu tá mexendo com o rosto da pessoa Tu não tem como tá Tem muita gente que diz assim pra mim Me procura pra fazer a sobrancelha E tem um resquício Um resíduo de olho mal feito ali E a pessoa diz Eu faço qualquer coisa E não vou fazer o olho de novo Porque eu sofri Porque eu fiquei dois dias com os olhos inchados Fechados, inflamados Gente, não pode ser assim Porque o olho, gente Ele tem um segredo, tá? Ele tem tempo pra ser feito Tu não pode passar mais de 20, 30 minutos Num olho Porque se tu passar Tu vai machucar Tu vai inchar Vai lesionar Vai sangrar Vai sangrar E vai dar problema Então não pode passar desse tempo Claro que isso eu aprendi com a experiência Fazendo Então agora vocês vão ver umas fotinhos Que é tudo na hora E vocês vão ver que não tem nem o olho inchado Sim, foi feito na hora Porque tem pessoas assim Que são muito branquinhas E aí tu vai ter ali um contorno assim Mais rosado Parece que a pessoa deu uma choradinha, sabe? Mas nada assim que lesionou o olho Não, mas é a satisfação que dá depois Sim, não, é praticidade E como eu digo O contorno do olho, Carmen Ele não é uma maquiagem, uma pintura, tá? Ele é um realce Claro Ele é esse aqui que eu tenho Não sei se a câmera mostra Eu tenho bem fininho Por quê? Porque você acorda Você não tá com aquela carinha de sono Você não tá com a aparência tão inchadinha Quando a gente acorda E se você tem uma festa, um evento O que você vai fazer? Você vai carregar Você vai pintar Você vai puxar aquele gato lá na orelha Tem gente que gosta, né? Daquele M House, né? Então assim, ó Ele é um realce pro dia a dia Pra quem usa óculos E borra por causa do calor do verão Claro Quer tá na piscina Quer tá na praia E quer tá com o olhinho realçado E maiorzinho, né? Então eu aconselho a fazer Comigo, como eu disse Não dói se doer você não paga Né? E assim, ó O que é importante a gente dizer, gente? Nunca entregar o rosto da gente Pra uma pessoa que a gente não conheça Pra um trabalho que a gente não conheça E é por isso que a gente indica a Josi Aqui no programa Porque ela faz um trabalho maravilhoso Como eu disse antes Um trabalho extremamente responsável Eu nunca vi uma pessoa Que tenha ido na Jô E que tenha me dito Olha, não gostei Todo mundo só diz coisas positivas Do teu trabalho Cada vez mais Eu amo o trabalho da Jô A minha filha vai na Jô Então eu acho que isso A família toda A família toda Minhas irmãs vão na Jô Não precisa dizer mais nada Não é, Jô? E uma coisa boa Pra quem for na Jô E for pelo feminíssimo É claro que sempre tem uma regalia Sempre tem Mas tem que dizer que viu no feminíssimo Fica já, ó Marca a sua hora E levante a sua autoestima Porque com certeza É muito menos Do que qualquer procedimento estético Ai, com certeza Não é? Obrigada por hoje, viu, Jô? Eu que agradeço Obrigada por hoje, viu